Bom dia, sexto ano, tudo bem, turma? Na aula de hoje nós vamos retomar o conteúdo em que a gente trabalhou nessa última unidade do quarto bimestre. Então, lá na nossa pochila de matemática, a partir da página 63, nós temos o nosso Organiza as Ideias, onde nós vamos estar colocando cada propriedade em seu lugar correto. Então, nesse capítulo a gente estudou com as igualdades, desigualdades e também com as partilhas em partes desiguais. E agora nós vamos completar esse esquema com as ideias mais importantes sobre as propriedades das igualdades e também das desigualdades. Então, olha só, aqui nós temos igualdades e desigualdades. E agora nós vamos colocar aqui as suas propriedades. Então, quando nós podemos somar ou subtrair, então quando nós podemos colocar um número ou tirar um número. Então, um mesmo número de ambos os lados sem alterar a igualdade ou a desigualdade. Então, eu preciso colocar um valor dos dois lados, é o mesmo número, sem que eu altere essa igualdade, né? Para que ela fique aí com o mesmo valor dos dois lados. E aqui, podemos multiplicar ou dividir. Então, é a propriedade que fala que por um mesmo número, ambos os lados, sem alterar a igualdade ou a desigualdade. Então, eu posso colocar um número multiplicando ou dividindo dos dois lados lados, sem que altere, né? Que fique aí o mesmo valor dos dois lados. E agora, na nossa hora de estudo, nós temos alguns exercícios para resolver. A questão 1. A balança, ela está em equilíbrio e as caixas têm a mesma massa. Então, olha só, nós temos uma balança. Desse lado aqui, nós temos um peso com 3 quilogramas e 4 caixas. Desse lado, nós temos 3 pesos e cada um tem a massa de 3 quilogramas. Então, 3, 6, 9 e temos mais 3 caixas. Nós observamos que essa balança, ela está em equilíbrio, ou seja, dos dois lados tem a mesma massa. E aí, na questão, a pergunta qual que é a massa de cada caixa. Então, olha só, vejam bem, aqui desse lado, nós temos 9 quilogramas, né? E aqui desse lado, nós temos 3 quilogramas. Então, observando aqui, nós vemos que cada caixa tem quantos quilogramas? Tem 6 quilogramas. Porque desse lado aqui da balança, eu tenho 4 caixas. Então, eu represento com a letra C, C de caixa. Então, 4 caixas mais um peso com 3 quilogramas. Essa massa é igual a 3 caixas. Então, 3 C mais 9 quilos que eu tenho aqui. E aí, agora, passando esse 3 C para cá, então, eu vou ter 4 caixas menos 3 caixas é igual a 1 caixa. E aí, esse 3 passando para cá, eu vou ter 9 menos 3 que vai dar 6. Então, quer dizer que uma caixa é igual a 6. Então, cada caixa tem 6 quilogramas. Na questão B, é para a gente marcar um X nas igualdades que podem ser representada um equilíbrio numa balança. Então, para ter equilíbrio dos dois lados, tem que ter o mesmo valor, né? Então, calculando aqui, ó, 4 vezes 6 é 24, 24 mais 3 é 27. Então, aqui desse lado eu tenho 27. 3 vezes 6 é 18. 18 mais 3 vai dar 21, mais 3, 24, mais 3, 27. 27 é igual a 27. Então, por isso, eu vou marcar aqui que essa alternativa está correta. Aí, se a gente for resolver aqui essa expressão, nós vamos ver que não vai ser o mesmo valor dos dois lados. E agora aqui, ó, 24 mais 3, 27. E aqui, 18 mais 9, 27 também. Então, quer dizer que dos dois lados da igualdade tem o mesmo valor. Então, por isso, nós vamos marcar essa alternativa também como correta. No exercício 2, na redistribuição de água representada aqui, a água, ela passa pelos canos como identificado pelas setas. E se distribui igualmente em cada ramificação. Em uma hora, passam 200 mil litros de água pela saída X. Quantos litros de água passam pela saída Y na mesma hora? Então, para encontrar quanto de água que chega à saída de Y, nós precisamos partir da informação de quanto de água que chega à saída X. E aí, a partir disso, fazer o caminho contrário até o início, para tomar o caminho Y. Então, você sai em 2 mil litros de água ali pelo X. Então, das duas ramificações aqui abaixo, sai essa quantidade de água. Então, portanto, saíram 600 mil litros de água. Então, nós vamos ter aqui essas saídas, olha só, 200, 200 e 200 mil. Então, no total, sairia aí 600 mil litros. Aí, como essas quantidades de água aqui que nós vamos ter em A e também aqui em B, elas devem ser iguais, então também sairiam 600 mil litros de água aqui por B. E agora, dividido igualmente em duas partes, sendo B o total de 600 mil litros, então nós vamos ter quanto? 600 mil divididos por 2, nós vamos ter 300 mil, né? Então, quer dizer que a opção correta ali seria 300 mil litros. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Exercício 3, nessa gangorra, os 3 cubos da esquerda têm a mesma massa. Então, cada cubo que tem a mesma massa, né? E nós vemos que está em desequilíbrio, né? Quer dizer que esse lado aqui está mais pesado, porque ele está inclinado para baixo. Para verificar em equilíbrio, em qual dos lados da gangorra será necessário acrescentar massa? Então, a gente viu que esse lado aqui está mais pesado, né? Porque ele está inclinado para baixo. Então, quer dizer que vai ser necessário acrescentar massa no lado esquerdo da gangorra. Questão B, o que podemos afirmar sobre o equilíbrio da gangorra se acrescentarmos um cubinho de cada lado da gangorra? Então, se eu colocar mais um cubinho aqui desse lado e um desse lado, o que vai acontecer com ela? Ela vai permanecer em desequilíbrio, né? Porque eu não vou igualar os pesos nos dois lados. Eu vou estar acrescentando um valor igual aos dois lados. Então, quer dizer que essa gangorra vai permanecer em desequilíbrio. Questão C, se o cubo maior tem 10 quilogramas e cada cubinho tem um quarto da massa do maior, escreva uma desigualdade para representar essa situação. Então, olha só. 1 quarto. Então, 1 dividido por 4 é igual a 2,5, né? Então, quer dizer que nós vamos ter 2,5 mais 2,5 mais 2,5, porque são três cubinhos do lado esquerdo. E isso é menor do que o cubinho maior que tem 10, né? Então, tem 10 quilogramas. Ou, também, a gente poderia colocar 3 que multiplica 2,5, que é o peso que nós temos do lado esquerdo. E isso é menor do que 10. E quantos quilogramas será necessário acrescentar para a gangorra ficar em equilíbrio? Justifique por meio de cálculos. Então, se do lado esquerdo nós temos 2,5 quilogramas para cada cubinho, então, nós temos 2,5 vezes 3, né? Então, quanto que eu preciso colocar? Eu preciso colocar mais o peso de 2,5, né? Porque daí 2,5 mais 2,5 mais 2,5 seria igual 7,5. E aí, 7,5 até chegar em 10, eu preciso de mais um cubinho, então, de 2,5, né? Então, quer dizer que a expressão que eu posso representar é 4 vezes 2,5 igual a 10. Aí, sim, eu teria um equilíbrio. Na questão 4, um designer de imóveis está projetando o escritório de Eduardo e Manuela. As mesas têm tampo retangular, conforme mostra na figura. Então, nós temos aqui as mesas com esse tampo retangular. Se o tampo da mesa de Eduardo tem 150 centímetros por 80 centímetros, qual que é o perímetro dela? Então, basta a gente fazer a soma das medidas de todos os lados, né? Então, eu vou ter dois lados aí que são o comprimento, né? Que são essa parte aqui. Então, dois lados que medem 150 centímetros. E eu vou ter mais dois lados que vai medir aqui 80 centímetros. Então, dois vezes 150 é igual a 300. Dois vezes 80 é igual a 160. E 300 mais 160 é igual a 460. Então, esse é o perímetro em centímetros. Questão B. Se o tampo da mesa de Manuela tem 140 centímetros por 90 centímetros, qual que é o perímetro dessa mesa? Então, olha só. Eu tenho dois lados que medem 140 e dois lados que medem 90 centímetros. Então, dois vezes 140 é igual a 280. Dois vezes 90 é igual a 180. E fazendo a soma desses dois valores, eu vou ter 460. Então, é o mesmo perímetro, as duas mesas, só que elas têm formatos diferentes, né? Um lado mede menos e o outro mede mais. Questão C. O que se pode concluir comparando os perímetros das duas mesas? Então, nós podemos conseguir enxergar, né? Que os perímetros, eles são iguais. As duas mesas têm o mesmo perímetro. As duas medem. O perímetro é igual a 460 aí, né? Centímetros. Só que o tamanho dos lados, do comprimento e da largura das duas, são diferentes. Os dois pediram ao designer que aumentasse em 10 centímetros o comprimento do tamanho de suas mesas. O perímetro dos novos tampos serão iguais? Justifique a sua resposta aplicando uma das propriedades de igualdade. Então, é claro que esses perímetros, eles vão ser iguais. Porque nós podemos somar o mesmo número de ambos os lados da igualdade sem alterar essa igualdade, né? Então, se eu colocar dos dois lados aí o mesmo valor, se eu acrescentar, eu não vou mudar a igualdade. Então, quer dizer que o perímetro, ele também vai aumentar e vai ser igual. Questão 5 Três amigos fizeram uma aposta, tentando adivinhar quantas sementes havia dentro de uma abóbora. Os palpites foram os seguintes, 234, 260 e 274. Quando eles abriram a abóbora e contaram as sementes, eles viram que um dos palpites estava errado por 17, outro por 31 e outro por 9. Para mais ou menos. Na contagem das sementes, elas foram agrupadas em vários montinhos. Cada um deles com 10. E um último montinho com menos de 10 sementes. Quantas sementes havia no último montinho? Então, nós precisamos considerar o número, né? 234 como palpite. E o número de sementes na abóbora, ele pode ser de um dos números. Então, olha só, 234 que era o total, menos 31, daria então 203. Ou, o outro palpite, que era 234 menos 17. Então, daria 217. Ou, 234 menos 9, que daria 225. Daí, 234 mais 9, ficaria 243. Ou, 234 mais 17, daria 251. Ou, 234 mais 31, daria 265. E agora, considerando o número 260, como o palpite que foi dito, né? Então, o número de sementes na abóbora, ele pode ser escrito novamente da seguinte forma. Então, 260 menos 31, daria 229. 260 menos 17, que daria 243. Ou, 260 menos 9, que daria 251. Era para mais ou para menos, agora vamos ver para mais. Então, 260 mais 9, daria 269. 260 mais 17, 267. Ou, poderia ser 260 mais 31, que daria 291. E os números 243 e 251, eles aparecem nas duas listas, né? Então, se o número de sementes na abóbora fosse 243, o palpite 254, ele estaria errado por 31. Que é certo, de acordo com o enunciado que fala no problema, né? Então, se o número de sementes na abóbora fosse 251, o palpite 254 estaria errado por 23. E o que não é certo, também de acordo com esse enunciado. Então, o número de sementes na abóbora é 243 igual a 10 montinhos de 24 mais 3. Então, quer dizer que no último montinho aí, havia 3 sementes.